Fala galera do canal Brincante Fazerinha, de volta com vocês aqui mostrando mais um vídeo galera Mostrando com vocês a nossa pista aí né Acho que vocês já viram de um videozinho que a gente fez mais cedo Um shot que a gente fez mais cedo pra mostrar a pista Como é que é? A arena, na verdade Olha que é a nossa arena de rodeio Tô dando patrocínio Olha aí galera Aqui eu já tá preparado aqui Tem touro aqui também no leite aqui E hoje são 12 touro galera Só lembrando você que está assistindo o nosso vídeo Que se inscreva no canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário E vambora pro pega moçada Aqui tem outro telefone galera Aqui tá Deu posto né Aparecendo outro telefone aqui Ainda tá caindo mensagem dele aí Vambora pro pega moçada E aí E aí Tchau, tchau. 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 Quebrou aí, né? Tirou nossos patrocínios aí. Mas a gente quer agradecer aí, né? Vocês aí. Tchau, obrigado.